Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O calçadão da Praia do Centro, na rua João Ataliba Wolf, começou a receber nesta semana os trabalhos de recuperação. Uma empresa no município de Guaíba venceu a licitação realizada no dia 5 de agosto e iniciou o trabalho de preparação de materiais na semana passada. Mas a obra só começou efetivamente quase um ano depois das fortes chuvas que atingiram TAPs e que degradaram boa parte da orla da cidade. Nesta terça-feira, 30 de agosto, a empresa começou a reconstrução do local. A previsão de término da obra é para até três meses. Os serviços de retirada da contenção e reconstrução do calçamento estão previstos no contrato. Legenda Adriana Zanotto